e tá piscando irmão tá então você tá piscando você já sabe tá gravando pessoal é um vídeo bem curto tá eu comprei a moto nova tá aqui eu tenho vídeo aí do primeiro rolê é com a gente fez tá fez 250 tá aqui tem um rolê também que eu fiz para São João da Boa Vista que eu desci para São João né mas infelizmente eu estou com um problema pessoal aí cara infelizmente a minha esposa está internada eu estou tendo que trabalhar porque se eu não trabalhar não tem como segurar as contas lá em casa eu dependo da moto para trabalhar dependo no meu trampo de motoboy para manter as contas inclusive para pagar os medicamentos os medicamentos e as coisas que tem que pagar aí com relação a e ao hospital né medicamento exame é um monte de coisa que a gente tem que pagar então infelizmente eu estou fazendo esse vídeo apenas para dar uma satisfação para vocês porque por enquanto eu não vou postar vídeo até que a minha esposa se recupere totalmente né não tem como eu tenho os vídeos gravados aí não tem como eu colocar um vídeo alegre contente né meu saindo para andar com a moto nova sendo que a minha esposa está nessa situação né assim não é nada grave ela tá tendo umas alterações de pressão é quem acompanha a gente aí nas redes sociais aí no facebook e no instagram é tem visto aí né meu a nossa luta aí que ela tá internada internou saiu voltou a internou de novo você entendeu e não descobre o que que ela tem tá eu estou sem ânimo total porque todos sabem aí que a gente tenta separar as coisas né a vida pessoal aí do da vida no youtube mas não é assim que funciona o itamar é um só não existe o itamar do youtube e o itamar da vida real é eu sou apenas um entendeu pessoal então espero aí né meu eu sei que muita gente aí gosta de assistir os vídeos e tal mas eu estou totalmente sem ânimo para fazer vídeo tá coincidiu justamente aí a moto nova com a e com a doença da minha esposa que a gente não sabe o que que é eu espero que não seja nada grave tá quem quiser acompanhar a gente aí pelo facebook pelo instagram é só entrar na descrição desse vídeo aí que vai ter aí os o grupo no facebook que é o barbeiragem posse de caudas é tem o meu fez pessoal que é junto com a minha esposa tem o instagram também pessoal que é junto com a minha esposa e tamar michelle está instagram e facebook tá mas infelizmente não tem como cara e outra também estou totalmente sem tempo para editar vídeo para para subir vídeo para responder comentários eu infelizmente estou de mãos atadas aí porque eu não tenho como fazer essas coisas e deixar ela lá sozinha no hospital eu só deixo ela sozinha no hospital quando eu venho trabalhar aí eu faço meu trabalho e depois eu volto para o hospital durmo com ela lá você entendeu entendeu e também às vezes eu tenho que descansar um pouco dormir um pouco algumas horas antes de eu ir trabalhar na pizzaria entendeu pessoal então é isso aí o vídeo tá aí seco sem edição sem nada só para dar essa satisfação para vocês e eu continuo aqui na correria das entregas mas sem cabeça né o que eu uma vez eu fiz um vídeo é isso justamente isso falando sobre isso que a gente precisa focar e no que a gente está no que a gente está fazendo né no trabalho na rua no número e tal mas eu não tenho como deixar de fazer o meu serviço para poder ficar sem por cento acompanhando ela eu tenho que vir trabalhar depois eu volto e fica um pouquinho com ela lá eu durmo com ela lá depois eu venho trabalhar virar de novo entendeu pessoal então é isso aí eu acho que entrega nessa casa aqui não tem o número da casa e é número sem nem é de baixo nem de cima beleza pessoal muito obrigado espero a compreensão de todos aí que Deus abençoe a vida de vocês sempre espero que a minha esposa se a minha esposa se recupere e logo se Deus quiser é nós